Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi assinado o contrato de concessão à iniciativa privada por 30 anos do aeroporto de Confins, em Minas Gerais. 14 máquinas como retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba já foram entregues a cidades de até 50 mil habitantes por todo o país. E ainda, Copa do Mundo deve gerar 30 bilhões de reais para o PIB brasileiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!